O programa Sem Disfarce desta semana é uma sabatina com o presidente da Associação Tocantinense de Municípios e prefeito de Brasilândia, João Emílio Filipe de Miranda. Participa comigo desse programa o jornalista Soares Filho. Bom, vamos começar a entrevista então. Então, presidente, a gente viu uma luta muito grande da ATM, o pessoal do senhor, com relação ao transporte escolar. Hoje, está resolvido esse problema de transporte escolar nos municípios? Bem, essa questão do transporte escolar já era uma luta e um problema que já se arrastava por vários anos, muitos anos, desde que iniciou esse trabalho de tirar as pequenas escolas precárias da zona rural e transportar os alunos para as cidades ou para os povoados, que foi a nuclearização da educação. E nós enfrentamos vários problemas nessa questão. E da minha chegada na Associação Tocantinense dos Municípios, nós já abraçamos no primeiro dia da nossa gestão a questão do transporte, porque estava em atraso, tinha um montante de quase 13 milhões e que o Estado devia para os municípios. Recursos esses de 2014, né? De 2014. E nós já no dia 31 de janeiro de 2015, já buscamos, através da Secretaria de Educação e o governo do Estado, para que a gente buscasse a solução para esse problema que é tão agravante que tantas famílias da zona rural dependem desse transporte para viabilizar o estudo de seus filhos, até mesmo dos adultos. Hoje os repasses estão normalizados? Estão. Nós conseguimos receber toda a dívida atrasada que tinha do transporte e hoje, exatamente, está pagando a primeira parcela de 2016. Com reajuste, o senhor conseguiu reajuste, já que era uma luta antiga dos municípios, o valor defasado desde 2010? Sim. Desde 2010 o valor estava em R$ 4,00 a um dia. E já depois de cinco anos, nós pleiteamos com o governo do Estado que fosse feito esse reajuste e teve aí uma pequena batalha, uma luta dos prefeitos, porque a gente sempre quer buscar o valor correto, o Estado alega que não tem condições de pagar. E depois de um certo trabalho, nós conseguimos fechar em R$ 7,00 por aluno, que teve uma evolução de R$ 4,00 para R$ 7,00. Em relação também, por exemplo, ao pacto, que é federativo, em relação à responsabilidade desse transporte. Não só de ir pegar o aluno, principalmente aqueles da zona rural, mas de levar até a escola. Porque às vezes fica aquele improvo de quem é a responsabilidade quando as crianças estão sem ir para a escola. Os pais querem saber de quem é a responsabilidade no caso. Se é do município ou se é do governo do Estado? É assim. São duas redes. É a rede municipal de ensino e a rede estadual de ensino. Então, cada ente é responsável pelo seu aluno. Nós, prefeitos, municípios, somos responsáveis pelos alunos da rede municipal. O aluno que é matriculado na rede municipal é responsabilidade nossa. O aluno que é matriculado na rede estadual, ele é responsabilidade do Estado. Mas, às vezes, os municípios, quando o Estado não arca com essa responsabilidade, tem muitos casos em que o município é que faz esse transporte. Não tem um exemplo aqui em Porto Nacional, por exemplo, até aqui próximo a Palmas. Em 136 municípios do nosso Estado, esse transporte é feito pelas prefeituras. O transporte dos alunos da rede estadual. E essa relação de prefeitura, Estado, relação aluno, estadual, aluno municipal, ela não era muito bem entendida. E, a partir de agora, que nós vamos dizer que pode ter sido um dos resultados da crise, nós passamos a buscar os direitos e devolver as responsabilidades para quem é o dono dela. Então, nós, hoje, estamos transportando esses alunos com uma parceria com o Estado, mas, no momento em que essa parceria deixar de existir, cada ente vai ser responsável pelo seu aluno. Vamos mudar um pouquinho de assunto? A TN fez uma pesquisa a respeito de segurança pública. Os números são alarmantes. 75% da população do Tocantins não se sente segura. A grande maioria dos municípios não tem delegacia, nem delegado. Como que a TN vê essa questão? Tem município assumindo a segurança, que é um dever do Estado? Tem, sim. Muitos municípios. Porque, quando o dia amanhece ou anoitece, o cidadão comum e as entidades constituídas dos municípios procuram os prefeitos, os vereadores, para que solucionem os seus problemas. Como essa questão da segurança é um problema que está muito sério aqui no nosso Estado, até mesmo no Brasil, nós, em parceria com o Instituto IPEPE, fizemos uma pesquisa para que a gente pudesse ter dados concretos para falar do problema. E esclarecer também que a responsabilidade da segurança não é dos municípios, ela é do Estado. E, muitas vezes, a população cobra dos prefeitos. A cidade está sem polícia, a cidade é isso, né? E os prefeitos ficam de saia justa, sem saber o que é que faz. E aí, acaba tendo que ajudar. Entendeu? E em relação, por exemplo, a essa falta de policiamento e de delegados, a gente sabe que a cidade, às vezes, que tem delegacia, mas o atendimento à população é precário. O prédio está sem energia, sem estrutura, para receber até mesmo um atendimento à população. Agora, como resolver isso, presidente? Sentar com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, os prefeitos têm buscado, o senhor tem feito essa ponte, juntamente com os municípios, para poder até mesmo resolver? Nós sabemos também que a falta de delegados, ele precariza o atendimento à população, principalmente das maiores cidades e também das pequenas. Hoje, o problema é também a questão de assalto a bancos, a agência dos correios, né? Que faz aquele pequeno atendimento à população, atendimento bancário. Olha, a negligência está sendo grande nesse caso aí, da falta de delegados. Porque muitos cidadãos deixam, às vezes, de fazer o seu boletim de ocorrência, de fazer a sua reclamação, porque ele não tem a quem recorrer. Não existe um delegado naquela cidade. Outras vezes, um delegado só atende aí a oito ou dez cidades e o cidadão se encontra com dificuldade para ele ir lá numa cidade vizinha, que às vezes é distante, para ele fazer o boletim de ocorrência, para que ele possa procurar os seus direitos. Então, essa questão aí tem prejudicado muito. A população se sente vítima duas vezes, né, secretário? É, e os números também, né, Soares? Pela criminalidade também, pela omissão do governo. É, e os números sempre vão, não vão retratar a realidade daquele município, tendo em vista que a população acaba não registrando o que sofre. Não tem como, né? E nós fizemos a pesquisa com os prefeitos dos municípios, nas prefeituras, para que a gente tenha uma posição concreta, de não ficar a ATM, ficar falando um assunto que nós não temos dados, né? Então, nós trabalhamos hoje, nós falamos com dados nas mãos. O senhor tem feito alguns, fez alguns encontros com o governador, né? Inclusive, para falar desses problemas. O que, de fato, esses encontros, essas conversas trouxe para os prefeitos? Foram muitos positivos esses encontros. Como nós vemos, hoje nós reatamos um canal de comunicação entre os prefeitos e o governo do Estado. Infelizmente, a crise é para todos, para os municípios. O Estado também está em dificuldade financeira, mas o governador tem nos recebido, tem nos ouvido e não tem resolvido muitos os problemas, porque são muitos e a falta de recurso financeiro. Mas esse canal de comunicação, hoje, está aberto, está bom, com o governo do Estado. E nós esperamos que, daqui para frente, cada dia que passa, vá se concretizando e resolvendo os problemas dos municípios, como nós resolvemos o transporte escolar. Estamos agora tentando resolver os da saúde, que são enormes também os problemas. Esse da saúde é pior ainda, porque é o mais agravante. O governo tem uma dívida de mais de 40 milhões com os municípios. E isso precariza também esse atendimento da saúde da população, isso nos municípios, presidente. Exato. Foi uma herança que o governo recebeu, foi já uma parte dessa dívida. e nós temos tido dificuldade de receber tanto esses atrasados como os repassos atuais. Nós entendemos que o governo do Estado está em crise, mas os municípios estão pior, porque nós é que cuidamos da saúde de todo mundo. E a população não aceita esperar, né, presidente? A saúde, eu acho que ela é essencial. Sem a saúde, o cidadão não tem como até mesmo procurar seus direitos. Não pode esperar. Ninguém pode esperar a questão da saúde chegar no ano que vem, se o cidadão está com câncer, se o cidadão está com a perna quebrada, precisando da cirurgia, se o medicamento controlado ele precisa tomar hoje, não dá para esperar. Não tem como esperar. E como que funciona essa questão? Por exemplo, o fato de não haver o repasse na área da saúde, os municípios ficam sem recursos para administrar, por exemplo, o hospital, o posto de saúde é de competência do município, então isso a população pode cobrar. Esse transporte de ambulância, porque já que o município não tem atendimento no hospital, o que funciona é a ambulância. Isso é cobrado do Estado? Como é que está essa questão, presidente? Porque, assim, a gente sabe que o problema existe, ele precisa de uma solução que não será imediata. Mas, nesse transcorrer até a solução, como é que fica? Assim, Graziela, a saúde no Brasil, ela é tratada pelos três, ela é responsabilidade, além do cidadão, pelos três entes federados. Então, tem a atenção básica, que é responsabilidade dos municípios, a média complexidade do Estado e a alta complexidade do governo federal. Então, sempre estamos fazendo o pacto, nós fazemos aquela pactuação, assinamos, os prefeitos assinam, a Secretaria de Saúde, o Estado e o governo federal, para que cada um faça a sua responsabilidade. E o que é que acontece? O governo federal não cumpre com a sua parte da pactuação, quando o governo do Estado não cumpre com a sua parte, fica tudo em cima dos municípios. E o grande prejudicado nessa situação é o cidadão, é a população. Então, o nosso trabalho da Associação Tocantinense de Municípios, da ATM, é esclarecer também para a população o que são responsabilidades dos prefeitos. Porque, muitas vezes, o prefeito está na justiça, a promotoria está cobrando, a defensoria pública está cobrando uma responsabilidade do prefeito que não é dele, que está pactuado para que o outro ente cuide. Hoje, nessa pactuação, como é que fica essa questão do transporte e ambulância? É responsabilidade do município. Ou seja, a ausência da presença do Estado e da média complexidade sobrecarrega o município por relação a essa questão? Demais. Porque você não tem o atendimento e aí o paciente fica mais tempo dentro da ambulância. Vai uma vez, duas vezes, não consegue o exame, não consegue... E também a responsabilidade do município com a ambulância é de tirar do seu município e levar até onde você tem a pactuação, a sua referência. O município que está próximo de Araguaína, ele vai levar o paciente até Araguaína. O que está próximo de Colinas, leva até Colinas. Chega em Colinas, se naquela cidade não tiver o atendimento, ele tem que ser encaminhado para frente. Então, hoje, nenhum município do Tocantins, hoje, trabalha com uma só ambulância. Então, você vê município de 3, 4, 5 mil habitantes que poderia hoje ter uma ambulância tranquilamente resolvendo os problemas, eu tenho duas ou três ambulâncias. Presidente, como é que está a construção dos grandes hospitais em Araguaína e Gurupi? Parece que foram promessas aí de campanha. Houve até o lançamento dessas obras, o que deu, assim, um gás, até mesmo para esses municípios que seria o desafogamento aqui do HGP. Como é que o senhor tem visto isso também? Parece que essa obra não vai sair. Essas obras não sairão agora, não. Isso aí é promessa de várias campanhas, né? que vem. Até parece que deixa ele sem fazer mesmo, que é para poder prometer, né? Porque vem e eu tenho visto, a gente tem visto que está fazendo. Se você passa aqui em torno do HGP, você vê que a construção está andando. Mas em Araguaína, em Gurupi, em Paraíso, mas é uma coisa tão lenta e não dá para ter uma previsão de quando isso vai ser inaugurado. E como eu falei agora há pouco, o paciente que precisa da saúde não pode esperar. Com certeza. Ele não pode esperar. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com mais 100 faces. Vamos falar de algo muito importante para você? Sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado. E o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e até mesmo o uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é um plano de saúde nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo de você, ligue 3219-1919 ou acesse o site cartãoiop.com.br. Cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto